E aí pessoal do canal, tudo bom? Eu sou o Adriano Nardi, trazendo de novo pra vocês mais um produtinho fantástico que eu resolvi testar Esse produto aqui, na verdade, não é mais específico pra quem gosta de fazer vídeos pra internet, vídeos de viagem filmagens em geral, utilizando o celular, que é o GIMBALL GIMBALL Esse aqui é o GIMBALL Estabilizer L08 ou Estabilizador L08 Esse estabilizador ele é um pouquinho diferente dos outros estabilizadores, porque além dele ser um estabilizador ele é um power self e um tripé. Acompanha também um disparador bluetooth certo? Além disso, esse estabilizador ele possui uma estabilização através de motor então ele estabiliza digamos assim muito melhor do que os estabilizadores sem motor, certo? porém, ele possui apenas um motor certo? Ele estabiliza no eixo XY nas laterais então seu vídeo nunca vai fazer este movimento ele pode fazer pra cima e pra baixo porém, não este movimento utilizando este GIMBALL este GIMBALL aqui eu paguei baratinho nele eu paguei R$150 na Shopee tem mais baratos algumas versões mais baratas porém, eu quis evitar a questão de importação e tudo mais as dores de cabeça porque um tempo atrás aí eu tive um outro produto que eu acabei comprando pela Shopee um vendedor internacional e o produto ao chegar no Brasil foi tarifado e praticamente eu paguei o dobro do valor do produto e no final não me compensou trazê-lo do exterior então pra esse aqui como eu queria muito esse aparelhinho eu resolvi trazer ele diretamente comprando um vendedor local beleza pessoal? sem mais delongas opa mas antes de abrir eu vou mostrar pra vocês não esqueça de se inscrever no canal deixar seu joinha e deixar aquele seu like bem maroto beleza? vamos abrir essa belezinha e vamos lá olha ele aqui que belezinha a caixinha dele aqui ela abre por baixo então eu já abri ela aqui e vem aqui o papelzinho protetor e aqui está nosso estabilizador nosso gimbal aqui embaixo tirando a proteção podemos ver deixa eu pôr ela pra cá assim pra cá aqui embaixo a gente tem o cabinho carregador e o manual o manual vem em inglês e em chinês certo? o cabo carregador ele é um micro USB então se o seu celular for deste modelo aqui micro USB você carrega com o próprio cabo do celular a outra ponta é um cabo USB normal como qualquer outro carregador certo? deixa eu guardar ele aqui bem aqui a embalagem aqui ó certinho bem embaladinho ele vem e aqui está destravamos aqui esta lateral nós já podemos ver aqui ó primeira base aqui é a cabeça dele a cabeça de digamos assim cabeça do estabilizador na verdade ele é o suporte para o celular esse suporte aqui eu dei uma boa estudada então achei legal porque ele tanto serve para aparelhos pequenos como o iPhone SE que ele tem aquela versão de uma tela pequena ele pega a tela pequena até aparelhos grandes como o novo Xiaomi 10 Pro que ele tem 6.6 então a abertura máxima dele aqui é de 6.6 celulares bem grandes diga-se de passagem certo? aqui atrás nós temos uma trava onde nós vamos poder travar o motor aqui na verdade travar a cabeça de o suporte do celular podemos travar ele na versão deitada ou na versão de pé tanto faz isso digamos assim para uma vamos fazer uma estabilização alguma alguma coisa que necessite dele parado não dele estabilizando puxando nós podemos ver aqui ele já vai ter o cabo o pau de selfie o pau de selfie dele deixa eu ver de 60 de 60 não 86 centímetros 86 centímetros de pau de selfie aqui nós temos o disparador podemos disparar com este disparador bluetooth do pau de selfie ou podemos destacar ele ele é destacável podemos levar para algum canto e utilizar para disparar isso é muito legal porque ao abrir o cabo vamos abrir o cabo nós abrimos o cabo dele e ele se transforma em um tripé então posso colocar em algum canto e utilizar o disparador para tirar minhas fotos olha que beleza além dele estar estabilizando estabilizando todo todo o celular vou encaixar aqui para vocês verem como funciona a estabilização vou destravar aqui quando eu destravo ele já fica solto é soltinho mas a intenção não é essa certo? deixa eu fazer ele ficar mais de pé para vocês verem melhor vou ligá-lo aqui ele tem um botãozinho de ligar do outro lado ele tem o local de carregamento segurou um pouquinho ele já vai ligar olha só ele já estabilizou então não importa para que lado eu mexa assim deitado ele vai ficar meio enrolado para que lado eu mexa ele está estabilizando a minha câmera sempre no eixo XY assim ele não vai estabilizar para estabilizar dessa maneira você necessita de um outro gimbal que é um gimbal com dois dois não com três motores então ele vai estabilizar o eixo XYZ este só estabiliza o eixo na verdade ele estabiliza só o eixo Z para ser mais exato ele não é meio X eixo Z não só o eixo X desculpa pessoal o eixo X o Y e o Z ele não estabiliza mas já é alguma coisa certo? outra coisa legal eu posso estar fazendo a gravação tanto com o celular deitado celular em paisagem para fazer uma gravação para o YouTube como se eu vir aqui no botãozinho dele e clicar apenas uma vez ele automaticamente muda para a posição retrato para fazer gravações de history ou bater uma foto de pé ou seja lá o que for você pode fazer essa modificação outra dica interessante durante a gravação é você deixar o módulo o módulo não o módulo não o módulo de gimbal alguns celulares vem com o modo gimbal e aí você coloca o modo gimbal e aí vai ter uma estabilização extra então você vai ter duas estabilizações a estabilização da câmera a estabilização do modo gimbal gimbal e a estabilização do gimbal provavelmente dito e aí você vai ter uma imagem ó perfeita correndo pulando ou fazendo qualquer outra coisa que você queira fazer ou utilizando o seu gimbal certo pessoal bem essas são as informações que eu tenho aqui para o gimbal espero que você tenha gostado aqui dessa dessas informações tire dúvidas aí nos comentários então pessoal fiz uma gravação com o gimbal certo e sem o gimbal vou colocar uma lado a lado aí para vocês verem eu não tivei no celular o modo gimbal então foi só com o modo câmera mesmo para a gente ter uma noção de como é com o gimbal e sem o gimbal certo espero que vocês gostem aí e deixem nos comentários o que vocês acharam belezinha? uau bem legal esse gimbal né ele é legal porque é fácil de carregar ele fica pequenininho estabiliza bem bem legal a estabilização dele até uma estabilização razoável pelo menos me atende ao meu propósito que eu quero fazer e é isso que eu tive que gostar para vocês espero ter ajudado a decisão da sua compra da decisão se você vai comprar ou não este gimbal seu estabilizador e peço humildemente o seu joinha para o seu comentário se ficou alguma dúvida aqui com o estabilizador e compartilhe com os amigos deixe suas informações aí para todo mundo beleza? vou ficando por aqui valeu falou fui e até a próxima